Oh Vênus, surgiu tão de repente de outra metente Ela veio, oh Vênus, aguento a volta A denticidade, eu anseio por Vênus A pele na minha, minha fantasia Meu medo é que Vênus você não esteja querendo ficar Me deixar sem ar, só de pensar Eu sinto falta de uma garota Que me encontra em minha confusão Essa é a minha confissão Tem espaço como o teu formato no meu coração De uma garota Que me encontra em minha confusão Essa é a minha confissão Tem espaço como o teu formato no meu coração Ela foi com o meu fogo, ela me deixa sem terra Me soma de novo, ela voa com o meu Ela foi com o meu fogo, ela me deixa sem terra Me ama de novo, ela voa com o meu Eu tenho tremendo Eu tenho tremendo O meu fogo é veneno que corre em minha veia Me livra, me beija, me deixa sem peso Então eu entendo que tens outras vontades Somate, somate, fim tarde Não tem tempo para os covardes Os tolos é tarde Pra não Ainda escutas minha voz Quando conto Todo conto No oceano ecoa A nossa frequência A nossa frequência vendo Ainda me escutas de onde tu vem E ela foi com o meu fogo Ela foi com o meu fogo, ela me deixa sem terra Me ama de novo, ela voa com o meu Eu tenho tremendo E ela foi com o meu fogo, ela me deixa sem terra Ela ativa fogo, ela me deixa sem terra Me ama de novo, ela voa com o meu Eu tenho tremendo Eu tenho tremendo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri